Eu vou escrever neste quadro agora a coisa que mais assombra a sua vida. Na hora do concurso, na hora de escrever, na hora de entender, na hora de viver. Eu não sei se você vive. Eu nem sei se você vive. Eu acho que você vive com medo. Eu acho que você vive com medo disso. Mas vamos parar por aí que vai acabar o medo agora. Prometo, garanto. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay e hoje tem aula da Chay. Sobre crase. Eu tenho um vídeo aqui anterior onde eu mostro para vocês casos proibidos da crase. Onde você não pode, não pode chutar crase onde não tem? Ah, Chay, é mais feio. É mais feio. Vocês falam assim, é mais feio. Colocar onde não tem ou não colocar onde tem? Ah, eu diria que é mais feio. Você incluir uma crase onde não pode, do que onde deveria e você esquecer de colocar, né? Mas não pode errar, criatura. Não pode. Não pode errar nenhum, nem o outro. Tá bom? Tem que acertar a crase. E para acertar a crase, nós temos o vídeo de hoje. Glória a Deus, nós temos o vídeo de hoje. Pega essas anotações aí, senta aí. Relaxa. Pega uma poca, pega um café, um chá, uma água, não sei o quê. Mas hoje você vai sair daqui entendendo a crase. E para fortalecer a nossa amizade, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu joinha, manda esse vídeo para alguém, compartilha esse vídeo, ajuda a professora a levar a crase para o mundo. Não podemos esquecer, para introduzir a crase, nós temos que lembrar que a crase é o quê, Chay? A crase é a união do A, mais um outro A. Qual é esse primeiro? Artigo. E é esse segundo? Preposição. Isso mesmo. E dá um exemplo de artigo, Chay, antes de começar? Eu digo assim, A bolsa é grande. Ó, esse A é artigo, por quê? Porque ele vem antes do bolsa, ele só vem para dizer a bolsa, vem para acompanhar a bolsa. Tá bom? Agora o A preposição, ele tem que vir depois de uma regência. Quem vai, vai a algum lugar. Esse vai, vai a. Ó, ele veio não sozinho, ele não veio antes, ele veio só, somente para acompanhar o vai. Ele veio depois do vai, então ele é regido pelo vai. Ele não se manda, a preposição não se manda, tá bom? Aí agora sim, agora sim a gente pode chegar na regrinha da crase, na primeira regrinha da crase. A dica número 1 sobre a crase, ela consiste em a crase vir sempre antes de palavras femininas. O exemplo que eu tenho aqui para vocês, tá? Olha só, antes de palavras femininas, sempre antes de palavras femininas, tá pessoal? Então é o seguinte, aquele aluno nunca está atento à aula. Eu digo o aula, não, eu digo a aula. Então, aula é uma palavra feminina, Shai? Sim, aula é uma palavra feminina. Portanto, vai crase. Se eu falasse, aquele aluno nunca está atento à falta. Falta uma palavra feminina, Shai? Sim, não é? O falta é a falta. Vai crase. Mas, todavia, porém, entretanto, se fosse no plural. Se as duas estiverem no plural, beleza, pode ir à crase. Se uma só estiver no plural, não. Então, eu falo assim, aquele aluno nunca está atento às regras. Posso colocar crase em as regras? Pode sim. E deve, porque todas ali são femininas e a crase também está no plural. Agora, uma coisa que eu preciso te fazer entender, tá? Se eu digo só, a aula começou agora. A falta foi gravada. As regras foram quebradas. Está no início. Será que eu começo com crase? Não. E eu acho que essa é a sacada que a gente tem que entender sobre a crase. A crase, ela é sempre quando uma coisa pode ter dois sentidos, né? E aí, o sentido metafórico, metafórico, nem todos são metafóricos, mas o sentido que não é físico, aí ele vai à crase. Por quê, Shai? Seguinte, eu digo assim, ó. Puxar a mãe, por exemplo. Se realmente pegar e puxar, ele é físico, pegar e puxar a mãe, ele é sem crase. Porque é o início, é o substantivo. A crase, ela sempre faz a referência. Agora, eu falo assim, ah, aquela aluna puxou a mãe. Ela não puxou, ela se parece com a mãe. Aquilo é metafórico e aquilo é craseado. É o mesmo caso aqui, eu não estou falando da aula. Eu estou dizendo que ele não é atento à aula. É diferente de eu falar assim, a aula começou. Aí, a aula não está regido por nada. Não estou fazendo referência. Entende o que eu quero dizer? A crase, ela dá a ideia de referência. E por isso que ela confunde um pouco. Porque daí a gente pensa, ah, então tudo vai crase, né? Não, ela vai crase quando ela está posposta a uma referência. Que é o caso aqui. Eu estou falando a aula. Aquele aluno nunca está atento a alguma coisa. A aula. A alguma coisa. A falta. A alguma coisa. A as regras. Ele é a referência. Ele não é o substantivo inicial. Não estou falando da aula, da falta, das regras. Isso é uma coisa bem importante. E, para finalizar, essa primeira leva da regra, sem frente de palavras, femininas. Outro caso de obrigação da crase é antes de horários específicos. Vamos lá. Olha só. Horas exatas, tá? Então, se eu digo assim, chegamos, chegaremos em São Paulo às 22 horas. Esse as é craseado. Horas exatas. Agora, se eu falo, talvez chegaremos umas 22 horas. A minha própria expressão não contém crase, porque não contém o A, tá bom? E não é exato. E a missa começará à meia-noite. Horário específico também. E por que, Shai, que a missa não vai crase? Ela está fazendo alguma referência? Ela vem depois de alguém? Não, né? Ela é direta. Então, quando tem essa direta, é só o artigo, tá? E lembrando que a crase eu tenho artigo mais preposição, né? Por isso que aqui eu não posso ter crase. Lembrando, gente, que esse vídeo já é um pouquinho mais intermediário, né? Você já tem que ter chegado aqui sabendo qual é a formação da crase. Que é o A artigo mais o A preposição. A terceira regra é sobre nomes de localidade. Quando eu uso crase ou não? Se eu falo assim pra vocês, eu vou à Bahia, eu volto de Bahia ou eu volto da Bahia. Faz diferença? Faz muita diferença, por causa da regência. Ó, macete lindo, pra você não esquecer mais, tá bom? Ó, vou à, volto da, quase, A. Agora, vou à, volto de, pra quê? Esse é um macete que a gente tem que utilizar na hora, por exemplo, de dizer assim. Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Então, o voo à Bahia vai crase. Agora, se eu vou a São Paulo, não vai crase, porque eu volto de São Paulo. Vou à Bahia, com crase. Vou à São Paulo, sem crase. Pela regrinha do, vou à, volto da, crase A, vou à, volto de, crase, pra, que. Essa faz referência a antes de nomes de localidades. Agora, com as palavras. A distância, a casa ou a terra, somente quando for especificada. Então, por isso que eu digo assim, olha só. Ensino à distância. É especificado? É uma distância especificada? Não, porque pode ser uma distância bem variável. Então, não vai crase. Se você encontrar por aí, ensino à distância, não vai crase. Tá bom? Mas, ele estava à distância de 100 metros. É uma distância especificada? Sim, 100 metros específico. Tá ali, qual é a distância? Aí sim, aí vai a crase. A mesma coisa acontece com casa ou com terra. Se for numa situação especificada, você vai sim colocar a crase. Se não for numa situação especificada, aí você não tem como colocar a crase. Meus amores fofinhos, espero ter ajudado vocês aí a melhorar um pouquinho da utilização da crase. Se você também tiver dúvidas de onde não utilizar a crase, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês dos casos em que a crase é proibida também, porque é tão importante quanto saber a hora de utilizar e saber a hora de não utilizar a crase. Tá bom? Estudem a crase, mandem perguntas para mim. Me sigam lá no Instagram, arroba a professora Chayane Farias. Tem dica quase todos os dias de língua portuguesa. E sempre que você tiver uma dúvida, manda para mim que eu te ajudo. Tá bom? Um beijo e bom estudo da crase para vocês todos.